Eu sei que em alguns momentos você pensa que não vai dar certo, sei que você sente medo, sei que tem um monte de gente que diz que já sabe tudo sobre tudo e que isso implica em te transformar, inclusive mudar a sua essência, mas na verdade vai acontecer assim. Você vai longe, mesmo sentindo um monte de tipo de medos diferentes. Você vai achar que você não está pronta e você realmente não está, porque ninguém nasce pronto e não tem problema. Você vai dar tudo de si, ainda que nem todos compreendam e você vai conquistar espaços que nunca sonhou. Vai conhecer lugares e pessoas incríveis e portas vão se abrir. Você vai se impressionar com as portas largas, só que você vai passar pelas estreitas. Você vai se decepcionar com muita gente, vai brigar, vai pedir perdão, vai perdoar, vai pensar em cancelar todo mundo, vai pensar em se cancelar, vai chorar quando disserem mentiras a seu respeito e quando você mesma deixar um rastro de incompreensão, você vai querer se esconder, mas ainda assim vai se revelar porque você não consegue esconder o que você sente de ninguém. Vai até tentar fingir um pouco, só que vai dar errado, você vai ter que voltar umas 10 casas e começar o jogo toda outra vez. E vão te dizer que você precisa medir tudo o que você faz, tudo o que você diz. E aí você vai tentar, só que não vai se reconhecer diante do espelho e você vai perceber que não adianta brigar com a própria natureza. Você vai ver que você é única, que mesmo que te digam o contrário, que depressiem o que você faz, que te comparem, que não tem ninguém como você e você vai se fortalecer e vai haver beleza na sua dor, nas suas referências e você nem sempre vai ter colo, compreensão, empatia, você vai ser mal interpretada, você vai dizer uma bobagem aqui, outra colar, só que você ainda assim será amada, não importa quantos te amem, vai doer. E aí você vai aprender que a autocomiseração é um lugar obscuro, que não combina com esse universo vasto e bonito que você idealizou, que você vislumbra, porque você tem fé. E não vai se desfazer dela e vai aprender que a vida não é feita somente daquilo que a gente deseja. E você vai, você sempre vai, você sempre irá. Mesmo quando você se emburrar feito uma menina bobona e disser que não vai, que não vai mais. Mesmo quando tiver uma TPM tenebrosa, você vai descobrir que tudo vai ser melhor do que você idealizou quando você sonhava com aqueles palcos lá da sua casa, quando você fazia a escova de cabelo, um cabo de vassoura, de microfone. Vai ser muito melhor e vai ter tanta gente. Tanta gente. E não é nem de longe a quantidade que você mensurou. Vai ser uma multidão, uma multidão que sorri, que te ama exatamente por você ser quem você é. Se a multidão é a voz mais afinada, mais certa que você vai ouvir, serão anjos aqui na terra. Vão soprar um sopro de Deus, um sopro divino. Vão te amar pelo que vem. Vai ficar tão profunda essa relação, porque você vai descobrir que nem é sobre você. É sobre o que tá em você. Eles ainda não sabem. Tampouco você sabe. Eles vão achar que a sua roupa, por hora, vão te dizer que é a sua maquiagem, que é o seu cabelo. Mas a verdade é que transcende esse lance visual aí. O que você tem em si não vai envelhecer. Se quer morrer, tá no seu DNA espiritual. Mas você vai sentir aquela dor outra vez. As razões são as mesmas, só que com figurino diferente. E os anjos vão estar lá. Quando você chorar, eles vão te amar. Quando você sorrir, eles vão ficar felizes também. Eles vão te lembrar de quem você é. Mas mesmo assim, você vai insistir em pensar que não vale a pena de novo. Vai desacreditar de si mesma. Só que isso também é permissão divina. E vai te ensinar a perseverar. Vai engrossar seu couro pra te mostrar que seu propósito não é sua própria vida. Quando você tiver 40, você vai ser uma mulher forte. Uma artista sem limites, que enfrentou preconceitos de diversos tamanhos e venceu. Vai ser orgulhosa. Quase 20 anos depois, vão tentar te definir ainda. Mas tem aquela senhora que lançou uma linha de lingerie e que se tornou o garoto propaganda aos 79. Tem Madonna, que continua sensacional com 40 anos de carreira. Tem Jennifer Lopez, que diz que tem 50. A gente nem acredita. Ela tá no auge da beleza. Aquela explosão de talento. E tem Sarah, do Antigo Testamento. Tá bom você ler a história. E sua mãe fez uma cirurgia do coração no ano passado. E esse ano, ela disse que ela é atleta. E ela é. Então não tenha pressa. Seus valores não vão mudar. Esse lance de trabalho por cachê, por fama, por network, isso nunca te apeteceu. As portas vão continuar se abrindo daquele jeito, porque debaixo do céu nada é novo. Mas tudo acontece no tempo de Deus. Os padrões são coisas do mundo, minha filha. E o mundo, o mundo não é livre como você. Então não se adapte muito, não. Ser mulher já foi muito mais complicado no tempo de sua avó. Muita mulher que veio aí, simplificou a onda pra você. Então simplifique também. Acredite. Vou aí. O máximo que vai acontecer, você vai virar um meme. E aí, quando você chegar nos 40, você vai dar risada de si mesma.